O registro eletrônico foi instituído pela lei federal 11.977 de 2009, a lei que criou o famoso programa Minha Casa Minha Vida. E nessa lei foi definido um prazo de 5 anos para os serviços de registros públicos estarem aptos a operar por meio eletrônico. Esse prazo termina em meados de 2014, portanto falta menos de um ano para esse prazo terminar. E ele obriga todos os serviços de registro, ou seja, os registros de imóveis, os registros de títulos e documentos e pessoas jurídicas e os registros civis de pessoas naturais a estarem preparados para operar no meio eletrônico. De lá pra cá, de 2009 pra cá, os registradores eles vêm trabalhando na criação de uma infraestrutura que permitam aos cartórios cumprir com essa obrigação legal. No estado de São Paulo, como de costume, eles foram pioneiros em algumas iniciativas, tanto no quesito legal, criando toda a base normativa para orientar a atuação dos registradores no meio eletrônico, como também através das suas entidades representativas, como a ARPEN e a ARISP principalmente, que construíram todo o aparato tecnológico para dar suporte ao tráfego seguro dos documentos eletrônicos entre os cartórios. Aí surge a principal dúvida, o que é de fato o registro eletrônico? Como que ele afeta o serviço tanto dentro como fora do cartório? O primeiro ponto que nós temos que esclarecer é que o registro eletrônico, diferente do que algumas pessoas imaginam, ele não vai mudar radicalmente a forma de trabalhar do registrador. Vamos exemplificar num registro de imóveis. O registro eletrônico não vai substituir as fichas de matrículas, os livros de transcrições, por dados, imagens ou bancos de dados, pelo menos não num primeiro momento. O cartório vai poder continuar trabalhando internamente da mesma maneira tradicional que ele sempre trabalhou. O que vai acontecer é que agora é como se ele tivesse dois balcões, o balcão físico e um balcão virtual, onde nesse balcão virtual ele vai poder receber e entregar documentos e e-mail eletrônico. Nós podemos dizer que esse balcão virtual, ele já existe e é um portal na internet criado pela Arisp, chamado Central dos Registradores de Imóveis, um portal que disponibiliza uma série de serviços eletrônicos e que está cumprindo a exigência do registro eletrônico. Muito bem, uma vez que o cartório recebeu um título em e-mail eletrônico, ele poderá materializar aquele documento em papel e seguir internamente o mesmo fluxo que ele daria para o título tradicional, recepcionado tradicionalmente em papel. No final do trâmite, o resultado desse trabalho, que vai ser ou a certidão do registro ou uma nota devolutiva, um desses dois documentos vai ser gerado em e-mail eletrônico também e disponibilizado nesse balcão virtual para a parte interessada. Então a gente começa a perceber que o registro eletrônico, ele é um serviço muito mais na ótica do usuário do cartório do que do próprio cartório em si, porque não se trata de uma substituição de tudo o que existe dentro do cartório por bancos de dados ou informações digitais, mas é apenas um serviço que é prestado pela internet. O registro eletrônico, ele então traz benefícios para os dois lados, tanto para os registradores, como para o cidadão ou os usuários dos serviços dos cartórios. Para os registradores, na medida que eles estão expandindo a sua atuação, estão fornecendo informações com maior agilidade, quebrando de vez aquele paradigma de que cartório é sinônimo de lentidão, de burocracia. Pelo contrário, hoje em dia cartório podemos dizer que é sinônimo de agilidade e de segurança das informações. Pelo lado do usuário, também é um grande benefício. Ele vai se beneficiar na medida que ele não precisa mais se dirigir presencialmente até um cartório para levar um documento para ser registrado. Entre esses usuários, nós podemos citar principalmente os tabeliães de notas e as empresas privadas, o sistema financeiro, que geralmente envia grandes volumes de contratos ou de escrituras para registro, nos registros de imóveis, por exemplo, e que vão ganhar uma agilidade tremenda com a adoção desse tráfego por meio eletrônico. Vale ressaltar, nesse momento, a importância do cartório estar adequadamente ou, por que não dizer, plenamente informatizado. Não que isso seja um requisito obrigatório, mas se o cartório não dispuser de um sistema informatizado adequado, ele não vai conseguir ou vai deixar de usufruir uma série de benefícios que o registro eletrônico pode lhe oferecer. Por exemplo, falando dos registros de imóveis novamente, o cartório, na hora que baixa um arquivo eletrônico, um bom sistema informatizado pode gerar automaticamente para ele a prenotação, os dados do contraditório, os elementos que vão compor o registro na matrícula, o indicador real, indicador pessoal, todas as informações que ele não vai precisar alimentar manualmente no seu sistema. Isso sem dizer de toda a integração que o cartório tem que fazer de maneira eletrônica com a central dos registradores para operar os comunicados de indisponibilidade de bens, os mandados de penhora online, os pedidos de certidão digital e também o acompanhamento registral, que são todas funcionalidades disponíveis na central dos registradores. A CIPLAN Control M tem acompanhado muito perto toda essa evolução na legislação. Os nossos sistemas hoje estão 100% preparados para operar o registro eletrônico em todas as suas fases. É indiscutível. Cada dia que passa, os cartórios vão ser obrigados a cada vez mais prestar os seus serviços por meio eletrônico. A tecnologia, portanto, deixou de ser uma coadjuvante nos processos do cartório e passou a ser a principal ferramenta de trabalho. É impossível imaginar um cartório operando com agilidade, com eficiência, com segurança, sem ele estar adequadamente informatizado. Nessa hora, então, é importantíssimo que o cartório tenha ao seu lado um parceiro de confiança em tecnologia, que possa lhe oferecer as ferramentas adequadas, a estrutura toda de software, de hardware, de serviços, que lhe permita operar adequadamente no meio eletrônico. Nesse sentido, a CIPLAN Contro-M, nós podemos afirmar que é a empresa mais preparada do mercado para ser esse parceiro de confiança do cartório. É a empresa que tem o maior portfólio de produtos e de serviços, não só para os registradores, mas como todas as especialidades de cartórios. A CIPLAN Contro-M, nós podemos afirmar que é a empresa mais preparada do mercado para ser esse parceiro de confiança do cartório. A CIPLAN Contro-M, nós podemos afirmar que é o carro de confiança do cartório, que é a empresa mais preparada do mercado para ser esse parceiro de confiança do cartório. A CIPLAN Contro-M, nós podemos afirmar que é a empresa mais preparada do mercado para ser esse parceiro de confiança do cartório. Obrigado.